Líder mundial na geração de energia limpa e renovável, Itaipu, é uma empresa binacional, pertence ao Brasil e o Paraguai. Nessa quarta-feira tomou posse o novo diretor-geral brasileiro da empresa, que em 2020 foi responsável por 11% de toda a energia consumida no Brasil e 90% da energia do Paraguai. O novo diretor-geral brasileiro de Itaipu, general João Francisco Ferreira, tem 71 anos e está no exército desde 1966. Ele é o 13º diretor-geral brasileiro de Itaipu e o 4º militar à frente da hidrelétrica. Dar continuidade ao trabalho que vem sendo muito bem conduzido pela atual diretoria, baseado em planejamento, metas, prazos, acompanhamento e principalmente austeridade na gestão dos recursos públicos. A Itaipu é uma empresa binacional, pertence ao Brasil e ao Paraguai. Em 2020, a hidrelétrica foi responsável por 11% de toda a energia consumida no Brasil e 90% da energia do Paraguai. Líder mundial na geração de energia limpa e renovável, a Itaipu completa agora em maio 37 anos de operação. Além de fornecer energia, a hidrelétrica de Itaipu investe mais de 2 bilhões e meio de reais em projetos no país. Entre eles, está a reforma do aeroporto de Foz do Iguaçu e a construção da segunda ponte que vai ligar Foz à Ciudad de Leste, no Paraguai, desafogando a Ponte da Amizade. Há poucos anos, as estatais davam prejuízo de bilhões de reais por ano. Hoje, dá lucro. Ainda faz obra. O general João Francisco Ferreira assume Itaipu no lugar do general Joaquim Silvio Luna, que foi indicado pelo presidente Bolsonaro para comandar a Petrobras. Conheces. Vamos lá.